Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o meu ambiente de trabalho, eu trabalho no DP, na área de TPRH, aqui é um J1 dos funcionários, por esse lugar aqui, e aqui é a minha máquina com Linux Fedora com interface XFCA, aqui os meus arquivos, canequinha ali, Fedora RedHat que eu tomo água às vezes, esse aqui é o meu ambiente de trabalho, como vocês podem ver, Linux Fedora com interface XFCA, e eu consigo utilizar para tudo o que eu preciso, isso aqui é a minha sala, aqui é o meu arquivo, departamento pessoal, onde ficam vários arquivos, e é isso aí, esse é o meu ambiente de trabalho, é aqui que eu trabalho, utilizando aqui o meu Linux na área de departamento pessoal RH, e eu consigo utilizar para tudo o que eu preciso. Eu espero que gostem, um vídeo rápido aí para o canal Toca do Tux, com meu amigo Gabriel, e até a próxima! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Amém.